Música Olá pretinhas, tudo bem? Hoje eu vim trazer essa maquiagem Gente, eu estou pernando por fazer essa maquiagem Eu fiz a maquiagem ontem As meninas são horríveis Estou refazendo hoje, eu espero que saia dessa vez Não sei se está muito escuro Não sei se está muito claro Então já peço desculpa se estiver claro ou escuro Tá? Foda Gente, isso aqui sabe que é uma lência de trança, né? Pensa que um raio de safari Tô com meu cabelo Não consigo botar trança no meu cabelo Não dá ainda Mas gente, sabe o que eu pensei? Depois, como o meu cabelo tá meio moitando Eu vou brincar de trança Boicana, cinza Escreve o que eu tô falando Eu vou fazer isso É de hoje, mega fácil Muito fácil Eu só mostrei o olho, tá? Não mostrei a pele Caso vocês queiram É que eu faça um vídeo Explicando como eu faço Só um vídeo Pra me explicar como eu faço uma pele Assim, só a pele Uma pele básica Eu faço dois Se vocês quiserem Uma pele mais básica Que é assim pra sair no dia a dia E uma pele assim mais pesada Sem a sombra Vou deixar aqui nos comentários, tá? Faço uma leve e uma pesada também A paleta que eu usei hoje Foi a paleta da Catherine Hill E a paleta da Luiz Yance, tá? Muito fácil de fazer Eu espero que vocês gostem E continue assistindo Vamos lá começar por esse olho O um já tá pronto, tá? Eu vou utilizar o meu corretivo da Quirolan E um pincel sintético Vou espalhar por toda a minha pálpebra, tá? Vai espalhando tudinho Não deixa ficar marca nem acumulado demais, tá? Depois eu vou vir com uma esponjinha Pra poder tirar o excesso, tá? Porque senão cria linha E a gente não quer cria linha Pra não ficar marcado Vou usar essa sombra marrom Da paleta da Catherine Hill E um pincel de esfumar, tá? Eu faço nessa posição Nesse movimento de bolinha, tá? Uma bolinha pra dentro Sempre essa posição Bolinha pra dentro, tá? Se você achar necessidade Você coloca mais pigmento Com outro pincel de esfumar Eu vou usar essa sombra roxinha, tá? Vinhozinho E vou botar um pouquinho mais embaixo Da onde eu utilizei a marrom Você vai esfumando até Até apagar bastante Não ficar marcado Demora um pouquinho Mas fica bonito Não deixa marcado De novo o corretivo Eu vou passar agora a sombra mais clara E eu quero potencializar ela com o corretivo Agora eu vou utilizar essa paleta da Luiz Yance Que é imitação da Naked Aquele beijinho ali Eu vou aplicar no canto interno Da minha pálpebra E eu vou aplicando só Sem arrastar, tá bom? Porque senão eu vou acabar tirando o pigmento Batidinha Eu vou usar o delineador da Inglot Que é o 77 Não precisa fazer com tanta perfeição Porque a gente vai esfumar a pontinha dele Entendeu? Faz ele bem grossinho Não faz fininho não Com a sombra preta da Katerine Hill A gente vai depositar ali no canto externo Só um pouquinho ali mesmo Com um pincel menor de esfumar A gente vai esfumando esse pretinho Tá? Junto com o delineador Em forma de bolinha Como eu apliquei a marrom E o vinho, tá? Com bastante calma Não sobe muito preto Porque senão fica tudo feio Agora a gente vai acender Abaixo da sombrancelha E é só isso A sombra é muito rápida, tá? E agora eu vou aparecer Com a maquiagem terminada Meninas, voltei já Botei meu cabelo Estou aparecendo agora, gente Fiz a minha pele O batom que eu tô usando É da... Ele é a Girl É um mate, tá? O nome dele... Peraí É Bazar, tá? Lindo esse batom Olha de perto Tô escondendo minha unha Que minha unha tá horrorosa Eu não mostrei no vídeo Eu colocando o lápis na linha d'água Nem é botando cílios Porque eu acho que isso aí É o barra que todo mundo sabe Todo mundo sabe É um vídeo de maquiagem Pra você divar no sábado É muito, muito fácil Muito fácil fazer Eu achei mais fácil Do que acho que eu tava fazendo Eu achei essa daqui Um pouquinho mais prática Porque ela não tem Muita técnica Como as outras Vou deixar todos os detalhes Da maquiagem aqui embaixo Tá bom? Na descrição do vídeo Qualquer dúvida Você pode deixar aqui Também nos comentários Essa é a leita Da Black Week Brasil Tá? Nossas redes sociais Também vão estar aqui Nos comentários Nosso snap Meu snap É Irlani Tavares E o da Marcele É Tavares Marcele Tá bom? Vai estar tudo aqui embaixo também Instagram Pagina no Facebook Não deixa de nos seguir Nas redes sociais Tá bom? Não esquece De se inscrever no canal Tá? Compartilha esse canal Compartilha o vídeo Com outras amigas suas Que é uma forma De divulgar o canal E quando chegar Os 20 mil A gente vai fazer Um sorteio de uma bota Acho que você não dá bota É uma bota salto Na cor caramelo Número 37 Que a gente ganhou De uma empresa Chamada Vip Close Então a gente vai sortear A gente não vai ficar com a bota Vai sortear E tá lá no Instagram Corre lá pra poder participar do sorteio Quando chegar 20 mil inscritos Tá bom? E falta pouco Falta pouco Nosso canal tá crescendo muito rápido Eu tô muito Eu e a Marcele Tão muito felizes com isso Tá? Quando chegar a partir dos 20 mil Eu e ela vamos fazer dois vídeos por semana Então estamos na coita Pra poder fazer os 20 mil logo Tá bom? Agradeço a vocês já terem assistido o vídeo E um super beijo e até a próxima Tchau